Oi amadinhos, tudo bom com vocês, gente? Espero que sim, sendo mais um vídeo aqui no canal E hoje, minha gente, começando o vídeo aqui dentro do carro, né? Porque era uma coisa que eu sempre quis dentro do carro Começando o vídeo aqui pra vocês hoje, como vocês já viram aí no título É dia 12 de outubro, dia das crianças, né Lu? Dá tchau, amor! Dá tchau! Ixi, vou gostar de falar de Bagdad, sono Hoje é segunda-feira, dia das crianças, então é dia de festa, né gente? Então, eu como sempre que animo essa minha família, porque minha família vive morrendo, gente, de canseira E eu que sou a dona da festa Então, eu aticei eles e a gente vai fazer uma festa do pijama Mentira, porque ninguém tem pijama Mas não vai fazer um comes e comes e assiste e faz uma jogatina? Não sei Vamos ver o que vai suceder dessa noite, tá? Vocês vão acompanhar tudo aí Então, se você quer ver e acompanhar essa quantidade de assistindo o vídeo Deixa eu convidar a clicar no gostei Clica agora pra você não esquecer e se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo, tá bom? E outra coisa, minha gente Estou indo agora pro mercado É Mas eu já falei demais, né? Então, roda a vinheta e eu já volto pra vocês Bom, como eu falei pra vocês Nós estamos indo no mercado agora É... Não sei se nós iríamos achar o mercado aberto, tá? Eu vi na internet que o mercado estaria aberto até as nove da noite Então, agora já são umas seis horas Então, esperamos estar aberto Pra gente comprar umas petiscos, umas besteirinhas Pra gente, né, comer, tá? Então, é isso Quando chegar lá no mercado eu mostro mais pra vocês Gente, vou aproveitar e pegar umas coisinhas lá pra casa também Ó, tá 99 centavos esse iogurte da Vigor, ó Três grãos Vou pegar dois pra mim comer Mando o alho aqui, gente, ó Vou levar lá pra coisa Vai levar pra casa de recuperação? Tá Ó, gente Alho Olha o preço, gente 1,99 centavos Maravilha Porque o alho tava o olho da morte Vou levar um pouquinho Porque alho nunca é demais, né? A gente gosta de comida bem temperada Bom, gente Peguei aqui o alho Morpegondoso e adorante Peguei um creme de pinchar pro meu cabelo Desse botão da escala E já pegamos esse fardinho aqui que vem com o guaraná e a coca Tá 12 reais Vou pegar um suco aqui agora Peguei dois sucos aqui Um de laranja Um de caju Vou pegar leite aqui também, ó Tá 3 reais O piracanjuba Esse leite é bom Então vou aproveitar a promoção aqui Vou abrir porque eu sou desaforada Deixa eu abrir aqui Bom, vamos pegar aqui agora os salvadinhos Pegar um fandangos Pegar uns cebolitos Bom, gente Pegamos um fandangos E uns cheetos Vamos pegar a torcida Que é muito gostoso também Então vou pegar um de pizza Um de bacon Gente, o que eu faço com essa criança Que não quer ficar no carrinho E quer ficar achando que tá na praia Vem aqui, Lucas Lucas Deus de poder Bom, gente Já pegamos aqui Pegamos umas coisinhas pra casa também Vou chegar em casa e mostro tudo pra vocês Tá bom? A gente vai lá Eu tive que segurar essa criança Porque a criança Ela mais que é bom Gente, desde que Nossa, faz muito tempo que ele não veio no mercado Não é, amor? Muito, muito Ele era muito bebezinho Ele era muito bebezinho, gente Acho que ele tinha medo Quando ele veio no mercado com a gente Eu costumo vir só Quando eu fazer despesas Só eu e meu esposo Aí hoje a gente quis trazer ele pra dar uma volta Aproveitar também que o mercado tá Aproveitar que o mercado tá mais vazio, né? Aí ele tá admirado, ó Esse menino tava dormindo dentro do carro Olha o quanto você foi Você veio no mercado E essa bolacha tá na mão desde casa Não dá pra mãe? Dá? Não dá Mas também não vai comer Que deve tá suja já, né? Então a gente vai passar aqui agora no caixa Chega em casa e eu falo mais com vocês Passa álcool na mão Passa 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 Bom, gente, aqui tá as guzimas Então compramos churritos Desses mini churros aqui Que eu já mostrei até aqui no canal Que a gente já comprou Uma lata de leite condensado Pra fazer mais doce de leite Porque vem bem pouquinho Um pacote de pão de queijo Essas torcidinhas Refrigerante Suco Menhojo Desse talherim que é o melhor, né? Uma batatinha dessa pra cada um E dois saladinhos desse daqui E é isso E é tudo delícia É maravilhoso Aqui eles tão montando, né? Um negócio Diz eles que tá montando aqui um quebra-cabeça, né? Porque eles são os craques Né? Salve, salve Então é isso, gente O outro aqui tá quebrando os copos da avó Na cara dela Porque Neto faz assim, né? Quebra as coisas na cara da avó Gente, já guardei essas coisas, né? Agora, vou mostrar pra vocês rapidinho Os brinquedos que o Lucas ganhou Tanto da minha mãe Quanto da minha só Aqui ele ganhou da minha mãe, gente, ó Esse trenzinho aqui, ó Que é de pecinhas de Lego Já tá tudo aqui na caixinha dele, ó Aí você monta Gente, pensa num brinquedo Que foi um dinheiro bem pago Porque esse menino ama, ama isso aqui Ele monta, desmonta, monta, desmonta Inclusive eu vou levar pra ele Que a gente vai ficar lá embaixo Pra ele brincar lá embaixo Aí eu comprei pra ele Essa arminha aqui, ó De água Pra pôr água pra brincar Quando tiver um dia quente Eu e meu esposo também A gente comprou essa motoca pra ele, ó A motoquinha Já pra ajudar ele A aprender a pedalar, né? Pra depois O próximo passo agora É a bicicleta, né? Primeira motoquinha, ó Ela é bem bonitinha Ela vem também com o suporte Que põe aqui Pra criança não cair Mas a gente não viu necessidade De deixar Então, essa motoquinha a gente comprou pra ele Comprei também esse caminhão Que ele ama, gente De paixão o caminhão Ele ama Ele não pode ouvir o barulho de caminhão Passando aqui na rua Que ele fica Doidinho Querendo subir no colo Pra poder Olhar pela janela Então, a gente comprou esse caminhão Também Aqui tá a toca Que eu já mostrei pra vocês Que minha mãe que deu pra ele Também minha mãe e meu pai Deu pra ele Essa toca Que fica aqui A vovó Maria Deu o primeiro Minha sogra Deu o primeiro Piniquinho do Lucas Né? Porque aí Quando entrar o verão mesmo Eu pretendo já começar A tentar tirar ele das fraldas Né? Ele odeia a gente Colocar fralda Então eu acredito que Eu espero, né? Que seja um pouquinho fácil De tirar Então eu tô deixando aqui No banheiro No cantinho por enquanto E é isso, gente Tô pegando aqui as coisinhas Porque como a gente vai Dominar minha mãe, né? Então eu tenho que levar tudo Vou pegar mais Peguei meu remédio, né? Porque não pode Deixar de De se prevenir Vou pegar mais Aqui na gaveta Pegar mais fralda Pro Lucas Pra deixar lá na minha mãe E é isso A gente vai Vou me trocar E vamos pra lá E vamos Vou mostrando tudo pra vocês Que a gente vai fazer Nessa noite nossa especial Bom, o Luquinha Já tá aqui brincando, né? Na casa da avó Anderson disse que agora É montador De elevador E de quebra-cabeça Tá? Gente Vou fazer aqui fazer um Miojinho Pra, né? Abrir o apetite Aí tô fazendo um De bolonhesa No marido E o meu vai ser de Cabonara Que é maravilhoso A gente fez aqui Meu miojo E eu sou Do time Que come miojo Com pouco caldo Vocês comem com muito pouco Comenta aí Agora eu vou comer aqui Aí do nada A criança me aparece Com a almofada Da tia na cabeça Deixa eu ver Se tá lindo Tá parecendo um mexicano Que silêncio Concentração Agora minha gente O meu momento Doninha de crochê Senhorinha Minha É Minha mãe Fala que eu sou Veinha Veinha do crochê Veinha do crochê Então eu vou fazer Aqui meu crochêzinho Agora Que eu tô há anos Tentando terminar E ninguém deixa Vamos lá Já começou aqui O cara do hotel Aqui Começou aqui Arrumar Começou arrumar aqui O colchão pra nós O cara do hotel E Pra gente Ter o O momento aqui Relaxante Depois vai vir A mulher da massagem Que é aquela ali Gente Ô mulher Moça Moça da massagem Dá um tchau aí Ela que faz a massagem Aqui Tá Vai fazer a massagem Cavaleireira Mão Mão Pés Unhas Certo Lucas ali Já tá empolgado Porque ele ama Quando põe o colchão Né filho Ô Tá legal Você gosta Gente Por aqui Vamos por aqui Lucas foi a primeira Arraiar Tchau filho Vai dormir Tchau Dorme pra mãe ver Dorme Tá dormindo Meu Deus Gente Olha Acabou de sair Uma fornada Acabou de sair Uma fornada Meu irmão adora Que eu falo fornada Acabou de sair Uma fornada Aqui de pão de queijo É o que Tava até agora Aqui gente Todo blogueirinho Falando assim Oi gente Agora tô aqui Comendo pão de queijo Aí liga a câmera Para Ai que sonso Gente Do céu Tô aqui Tirei um cochilo Rápido Porque o pessoal Tava fazendo umas coisas Então tirei um cochilo E agora a gente Tá aqui assistindo O que tinha dormido O marido Também tá tirando Um cochilo rápido Pra aguentar Mais depois Né De assistir filme Agora já são Agora já são 11h57 da noite Tá Pus meu crochê aqui Sentei Estamos assistindo TV Vou crochetar agora Pra ver se eu não durmo Tá bom minha gente Então pessoal Já que eu vim de tomar A madeira Tá Agora eu vou dormir Mentira Essa madeira Era do Lucas Dei pra ele agora E agora a gente vai assistir filme Tá Agora são Meia noite Vamos dormir num filme ali A gente vai dormir num filme ali Meia noite E meia Tá meu bem No horário de Brasília E Agora a gente vai lá assistir filme Tá bom A gente vai assistir Jogos Mortais Mais um último E eu tô com medo Tá É mentira Gente Eu falei isso pra ver Então vou pegar aqui Umas chips Chips crocantes Chips crocantes Você não tá indo porque você tá com medo? Tá com medo? Deu uma pausa aqui Deu uma pausa aqui gente Eita prego O que aconteceu aqui? Espirrou água né? Tô fritando aqui agora gente Os churros Gente passando aqui Tá? Pra atualizar vocês Que o que? Tô acordada Estou acordada Estou acordada Toma Matheus Toma Toma a sua cara Meu irmão toda vez Zoa comigo E olha que eu estou virada Tá? Porque ontem eu fui pra uma balada de criança E agora Eu tô aqui ó Acordadíssima Tá? Comendo um churros Com doce de leite Tome de conta Eita que essa dieta tá misericórdia Aqui ó Churros com doce de leite Tome de conta Quantos que o Lucas? Que eu vou ter que Fazer muito Exercício tá? Pra fazer tudo isso que eu comi Só o pai Tudo é compensação aqui A gente compensa Matheus Fala aí Fala o que? Fala aí Fala o que? Que tu tá acordada? Ela tá acordada Vai lá Vai lá num Num relógio Mostra o que é Pro povo Olha a hora Uma hora dessa Montando Quebra a cabeça Bom dia Amadinha Tududu Tudu Bom dia gente A voz da pessoa Acordada aqui Aquele jeito De rouca Senta Senão você vai cair Já amanheceu Nós capotamos Assistimos aquele filme Não aguentamos assistir mais nada Porque também já era Doze e meia da manhã Tô aqui tomando um cafezinho Bem delicioso Que o papai fez Logo cedo E é isso gente Espero de ver Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que tenha ficado Um vídeo legal aí Pra vocês Se vocês gostaram Não esquece de clicar No meu gostei De se inscrever no canal Tá bom? É isso gente Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Fui Fui Tchau